Música O Ministério da Integração Nacional autorizou o repasse de recursos para ações da defesa civil em três estados nordestinos. O objetivo é socorrer as vítimas da seca. O Maranhão vai receber 5 milhões 112 mil reais. Já para o Piauí serão entregues 11 milhões 200 mil reais. O Rio Grande do Norte vai ficar com quase 5 milhões. Segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil, 633 municípios tiveram decretado o estado de emergência nesses três estados. De Brasília, Isabela Azevedo. Música 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 Música